assistindo o truco eu entendi porque é um jogo tão popular porque é um jogo que iguala todas as pessoas que estão na mesa não existe chefe e funcionários não existe rico e pobre se você está lá você é o cara mais pobre da mesa mas você tem um zap se dane o seu chefe ele vai falar assim truco ladrão e não tem respeito no truco não vi hierarquia é o jogo com menos fair play do mundo o cara o seu chefe olha pra você e fala truco ladrão aí você tem um zap aí você fala seis vagabundo aí ele fala nove fedazunha aí o cara lambe a carta e taca na tecla do outro e o chefe dele não existe nenhum respeito e bate na mesa e uma loucura as carentas parece que estão possuídos na sessão de descarrego da universal e eu um evangélico de nascença sentado na mesma sangue de jesus